Próximo item é o item 17, processo 48.500.33.33.2001.95. Definição do percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema elétrico de distribuição e às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão referentes à TCH KBX2, otorgada à empresa KSOL, Centrais Elétricas Limitada, por meio da Resolução Anel 33 de 2002 e do despacho 964 de 2004, emitido pela SCG. Diretor relator, doutor André Pepitone. Srs. Diretores, até o doutor Nelson já está cobrando aqui que não tem o arquivo e de fato não encaminhei. Se me permitir, eu vou fazer um breve resumo aqui. O assunto é muito simples. A usina KBX2 tem 2,8 MW de potência instalada e ela foi otorgada pela Resolução 33 de 28 de janeiro de 2002. E aí o empreendedor, em 11 de abril de 2012, solicitou o desconto no uso da tarifa fio da distribuição e da transmissão. Ocorre que, se observarmos a Resolução de Outorga, a Resolução 33 de 2002, em seu artigo 4º, o artigo 4º dessa Resolução, que ele trata das obrigações da autoridade... Não, esse é o artigo 3º. Só um momento. O artigo 4º, ele trata... Constituem direitos da autorizada. E aí no artigo 4º, parágrafo 1º, fala que durante a vigência dessa Resolução, deverá ser aplicado o percentual de 100% dos valores dos encargos no uso do sistema de transmissão e distribuição. Então, senhores diretores, o valor do desconto no uso do fio já foi atribuído no ato original. Então, logo, diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.00.3333.2001.95, eu voto pelo arquivamento do processo sem o julgamento do mérito. Ok, discussão? Só ver se compreendi. Na verdade, eu estou dizendo, dado que no próprio ato de autógrafo já disciplinou essa questão do desconto, não haveria necessidade agora de tomar outra decisão para reafirmar o que já está deliberado, o que já consta da própria Resolução de Autógrafo. Portanto, restou prejudicado e... Essa questão do 100% é função de incentivo para sistema isolado, é na área do sistema isolado? O 100%? Não, o 100% é em razão da época de racionamento que o país vivia. Então, o Facebook buscava estímulos para se agregar o mais rápido possível energia ao sistema. Aí permitiu-se até 2003 o 100% de desconto. Pois é, e tem naturalmente, imagino lá no processo, uma verificação de que ela tem entrado, porque lá, pelo que eu me lembro, era uma condição necessária... Não tem dúvida que eu tive quando recebi o processo, só pode ser para questionar a data de entrada em operação, mas não, está claro nos autos até, com o documento da fiscalização que a usina entrou em operação em 2002. Então, não seria... Até porque se fosse para assinar isso, era para alterar o desconto de 100% para 50%. Verdade. Ok, então em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, então a diretora decidiu... Arquivar o processo, não efetuar o julgamento da questão levantada, em função de que já estava claro no ato de autógrafo da PCH-Cabixi, o desconto que ela tem direito de 100% sobre as tarifas de um sistema de distribuição e transmissão. Obrigado.